E aí E aí E aí E aí E aí Seis Seis Obrigado. 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 Não, não, não. Não, não, não. Breno da Silva Alves. Presente. Carlos Alberto Sequeira Jr. Presente. Cassiano Moisés Duda Teixeira. Presente. Celso Manoel Domingues. Presente. Darcy Lopes. Denis Correa Moreira. Presente. José Antônio Alves Pereira. Natal Antônio Reginaldo. Presente. Nestor Almeida Sobreira. Presente. Olga Silvio Sanches Costa Paro. Presente. Havendo número regimental, sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. e tudo o trecho bíblico feito pelo primeiro secretário, Denis Correa Moreira. Salmo 39. Eu disse, guardarei os meus caminhos, para não deliguir com a minha língua. Enfreiarei minha boca, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei com o mundo, calava-se mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro da minha e do meu coração, enquanto eu meditava. Se acendeu um fogo, hein? Falei com o... A minha língua diz. A ata da sessão ordinária, realizada no dia 15 de outubro do ano em curso, está em discussão. Não havendo nenhuma impugnação, em conformidade com o artigo 137 do Regimento Interno, considero aprovado a referida a ata. Procederei à chamada dos senhores vereadores que dispõem de quatro minutos cada um para tratar de assunto de sua livre escolha. Bionir Barelli. Breno da Silva Alves. Boa noite a todos. Carlos Alberto Skerri Jr. Boa noite a todos os presentes, os funcionários da Câmara, o pessoal que acompanha a gente pela internet. Prazer mais uma vez. Estamos chegando ao final já quase desse mandato, né? E boa sorte aí aos candidatos aí, nessa disputa aí. Cassiano Moisés e Doutor Teixeira. Boa noite a todos. Celso Manoel Domingues. Darcy Lopes. Denis Corrêa Moreira. Boa noite a todos. José Antônio Alves Pereira. Natal Antônio Reginaldo. Boa noite a todos. Tranquilo, Peixe. Você está em casa. Nestor Almeida Sobreira. Boa noite. Olga Silvio Santos Costa Paro. E aí, minha nova. Isso aí, minha nova. Pra não perder o costume. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, os colaboradores, o pessoal que está aqui, nos assistindo, acompanhando, e o pessoal que nos assiste pelo portal. Eu só queria deixar um recado rápido e um parabéns para os servidores públicos municipais, para todos, de Severina, do Estado, da Nação. Dia 28 de outubro, comemora-se o Dia do Servidor Público. E essa figura, eu acho que é uma das figuras mais importantes, porque é ele que movimenta todo o setor público. Ele é que atende as pessoas, atende o povo. Esse dia foi criado, através do Conselho Federal de Serviço Público, em 1939, pelo Decreto 17.13, de 28 de outubro de 1939. Então, por isso, o dia 28 de outubro. Então, a todos os servidores, meus parabéns e muito obrigada. Muito obrigada pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima. O projeto de lei nº 2.374, barra 2014, que dispõe sobre o orçamento do município para o exercício de 2015, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. O projeto de lei nº 2.374, barra 2014, foi aprovado. Leitura do requerimento nº 26, barra 2014, feita pelo segundo secretário, Celso Manuel Domingues. Presidente da Câmara Municipal do Severino, nós, vereadores abaixo-assinados, vimos a presença de Vossa Excelência requerer o regime de urgência na tramitação do projeto de lei nº 2.377, barra, ano 2014, que institui a mão de tráfico único em parte da rua Capitão Augusto de Almeida, área de entrada do município de Severino e da outras providências, uma vez que se trata-se de matéria de interesse público. Nesses termos, pedimos deferimento à Câmara Municipal do Severino e vai assinado por vários vereadores. O requerimento está em discussão. Vai abrir a entrada lá? Pode ser, vai fazer o pedido para o DR, para o Dersa. Está sendo encaminhado o pedido para abrir aquela entrada. E aí, para isso, quando eu fico conversando, eles disseram que, pelo menos, por causa que antigamente o pessoal saía para aquele trecho. Então, para abrir aquela entrada, eles pediriam o que teria que ser sentido único de entrada do município. E é porque também eles estavam vendo que o trebo ali, principalmente no horário do final da tarde, estava dando um congestionamento um pouco grande, que ali também entra tanto no município como nos caminhões de bagaço que hoje abastecem no posto lá também, entendeu? Então, dava um trebo, dava um sentido um pouco maior, dava um movimento muito grande ali, entendeu? E outra, a gente conhece, aquela ali sempre teve aquela entrada, desde que eu me conheço por gente, desde quando eu tinha sete anos. Não é. Não entendi essa, não, porque eu acho que vai ter sucesso. Acho que sim, nós estamos trabalhando. Bom, está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. Aprovado. Comunico a aprovação do requerimento nº 26, barra 2014, o projeto de lei nº 2.377, barra 2014, que institui mão de tráfico único em parte da rua Capitão Augusto de Almeida, será apreciado em regime de urgência. Procederei à chamada dos membros da Comissão de Justiça e Redação para emissão de parecer verbal solicitado o projeto de lei. Délis Correa Moreira. Favorável. Cassiano Moisés Duto Teixeira. Favorável. Celso Maral Domingues. Favorável. Com o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, o projeto de lei nº 2.377, barra 2014, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. Aprovado em primeira votação, procederei à chamada dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer verbal sobre o mesmo projeto de lei. Celso Maral Domingues. Aprovado. Darcy Lopes. Favorável. Cassiano Moisés Duto Teixeira. Favorável. Com o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, procederei à chamada dos membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Assuntos e Serviços Gerais. Cassiano Moisés Duto Teixeira. Favorável. Délis Correa Moreira. Favorável. Nestor Almeida Sobreiro. Favorável. Aprovado. Com os pareceres favoráveis das comissões da Casa, o projeto de lei nº 2.377, barra 2014, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. O projeto de lei nº 2.337, barra 2014, foi aprovado. Leitura do requerimento nº 27, barra 2014, feita pelo primeiro secretário, Délis Correa Moreira. Nós, vereadores abaixo-assinados, vimos a presença de V. Exª requerendo em regime de urgência na tramitação do projeto de lei nº 2.378, 2014, que dispõe sobre a revogação da lei nº 846, de 8 de fevereiro de 1989, de 27 de julho de 2005, uma vez que se trata de matéria de interesse público. O requerimento está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. Aprovado. Comunique com a aprovação do requerimento nº 27, barra 2014, o projeto de lei nº 2.378, barra 2014, que dispõe sobre a revogação da lei nº 846, de 8 de fevereiro de 1989, e nº 1.613, de 27 de julho de 2005, será apreciado em regime de urgência. Procederei à chamada dos membros da Comissão de Justiça e Redação para a missão de parecer verbal solicitar o projeto de lei. Délis Correa Moreira. Favorável. Cassiano Moisés Duda Teixeira. Favorável. Celso Mano Domingues. Favorável. Com o parecer favorável à Comissão de Justiça e Redação, o projeto de lei nº 2.378, barra 2014, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. Aprovado em primeira votação, procederei à chamada dos membros da Comissão de Finanças e Orçamentos, para a missão de parecer verbal sobre o mesmo projeto de lei. Celso Manoel Domingues. Favorável. Darcy Lopes. Favorável. Cassiano Moisés Duda Teixeira. Favorável. Com o parecer favorável à Comissão de Finanças e Orçamento, procederei à chamada dos membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Serviços Gerais. Cassiano Moisés Duda Teixeira. Favorável. Dênis Corrêa Moreira. Favorável. Nestor Almeida Sobreiro. Favorável. Aprovado. Com os pareceres favoráveis às comissões da Casa, o projeto de lei nº 2.378, barra 2014, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. O projeto de lei nº 2.378, barra 2014, foi aprovado. Leitura do requerimento nº 28, barra 2014, feito pelo segundo secretário, Celso Maral Domingues. Essa aqui de novo? Esse aqui? Os dois, a um é 26, a um é 27. Excelentinho, senhor vereador Carlos Alberto Siquieri Júnior, presidente da Câmara Municipal de Severino. Nós, vereadores abaixo-assinados, vimos a presença de vossa excelência requerer o regime de urgência na tramitação do projeto de lei 2.379, barra 2014, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial na lei orçamentária anual para o exercício de 2014, para os fins que especificam, uma vez que se trata-se de matéria de interesse público. Nesses termos, pedimos o deferimento. Câmara Municipal de Severino, 31 de outubro de 2014, e vai assinada por vários vereadores. O requerimento está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. Aprovado. Comunico a aprovação do requerimento nº 28, barra 2014, o projeto de lei nº 2.379, barra 2014, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial na lei orçamentária anual, será apreciado em regime de urgência. Procederia a chamada dos membros da Comissão de Justiça e da Ação para a emissão de parecer verbal solicitado o projeto de lei. Denis Corrêa Moreira. Favorável. Cassiano Moisés Duta Teixeira. Favorável. Celso Manau Domingues. Favorável. Com o parecer favorável da Comissão de Justiça e da Ação, o projeto de lei nº 2.379, barra 2014, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. Aprovado em primeira votação, procederia a chamada dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento para a emissão de parecer verbal sobre o mesmo projeto de lei. Celso Manau Domingues. Favorável. Darcy Lopes. Favorável. Cassiano Moisés Duta Teixeira. Favorável. Com o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, procederia a chamada dos membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Serviços Gerais. Cassiano Moisés Duta Teixeira. Favorável. Denis Corrêa Moreira. Favorável. Nestor Almeida Sobreiro. Favorável. Aprovaro. Com os pareceres favoráveis das comissões da Casa, o projeto de lei nº 2.379, barra 2014, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. O projeto de lei nº 2.379, barra 2014, foi aprovado. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 17 de novembro. Sob a proteção de Deus, encerramos os nossos trabalhos. Boa noite a todos. E aí, Boni, hoje você ficou contente, hein? Já teve, mas dá um pouco rápido, assim. Boa noite a todos.